Olá, boa noite! Hoje eu quero dar uma dica pra você, que às vezes chega num sábado, num domingo, num feriado, você que é pedreiro ou que não é, porque serve pra pedreiro também, você resolve fazer uma paredinha, uma mureta na tua casa, num sábado, num domingo, num feriado, e você quando vê, você percebe que não tem um prumo em casa. Você fala, mas eu queria fazer bem retinho, não queria fazer torto, como é que eu faço? Então eu vou dar uma dica pra você. Quando você tem um prumo, fica fácil, né? Mas e quando não tem? Então, vamos lá! Você vai procurar na tua casa, objetos que sejam cilíndricos, mas eles tem que ser iguais, sabe? Tem que ser cilíndricos, não pode ser cônico. Ele não pode começar mais grosso e afinando, nem começar mais fino e engrossando. Ele tem que ser da mesma grossura, certo? A parte que vai ser usada como prumo. Então, você vai precisar, começando por esse copinho de coleta de exame, de urina, que você vai encontrar em qualquer farmácia que tiver perto da tua casa, e não vai custar mais do que R$ 1,50, e uma linha de pedreiro, ou uma cordinha de varal, ou qualquer tipo de barbante, ou linha fina. E pra um serviço pequeno, esse potinho tá de bom tamanho, porque não vai variar muito no vento, o vento não vai fazer muita diferença nele. Mas se for um trabalho maior um pouquinho, que vai ser um pouco mais alto, você pode utilizar desse tipo aqui, que pode ser oxigenado, óleo Singer. O problema é que tem que ser dois do mesmo, pra que possa ter a mesma bitola, a mesma grossura. Então, se for Singer, dois óleo Singer. Se for álcool, dois de álcool. E tanto um quanto o outro, o processo é o mesmo. O que vai em cima, você vai fazer um furinho por baixo dele pra passar a linha, e vai fazer um furinho na tampinha, e dá um nozinho. Esse é o que vai ficar em cima, você vai rosquear, e vai puxar. O que vai embaixo, aí esse sim, você vai fazer só na tampinha, e dá um nozinho. E você pode encher com areia, você pode encher com pedra, pedrisco, né, pedrinha, pedrisco, qualquer coisa pesada. Ou até mesmo alguma coisa de casa, esse aqui eu enchi de arroz, por exemplo. E a mesma coisa pode ser com esse. Você pode, o de cima, você vai fazer um furinho embaixo, passar a linha, e dar um nozinho aqui em cima. Certo? E o de baixo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai tirar a tampinha. Você vai tirar a tampinha, e vai dar um nozinho. E o nozinho vai ficar aqui em cima. E vai ficar o promo. E numa parede curta, você pode usar tranquilamente um prumo desse aqui, de parede até um metro, um metro e vinte. Você pode usar um prumo desse aqui, que é levinho, mas nessa altura o vento não vai fazer diferença. Olha, e eu te indiquei esse frasquinho, porque você pode ver que ele já é furado bem no centro. Você só tem que cortar com a faquinha para sair o líquido, né? Então, já é bem no centro, não corre o risco de você furar um pouco fora de centro. E o potinho também tem a marca dele do meio, bem no centro. Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma chave de fenda e vai furar bem no meio. Então, não vai correr o risco de ficar um furo fora de centro. Numa parede de uma metragem mais alta, você pode usar esse aqui, que é mais pesado. E você vai ficar tranquilamente, sem precisar fazer um serviço torto. Se você gostou, dá seu like, comenta, compartilha. Até mais!